Vamos cantar? Tô maluco pra te ver Eu não vou nem ver Chama ela pra cantar, que ela gosta de cantar Então, canta pra ela aí A Mayara é de bovinho A Mayara é meu docinho Não, lá, lá, lá ela olhando, ó Perdeu A Mayara é meu movinho Amanhã é de bovinho A Mayara é meu movinho A Mayara é meu movinho A Mayara é meu movinho